E aí galeria do youtube, estou com mais vídeo para o canal ensinando a vocês como está baixando e instalando um SambaStuff HD para PC, mais a função de jogar no teclado pessoal. Você está jogando a seta para cima, para baixo, de um lado para o outro, é super legal pessoal, descobri uma maneira de jogar no teclado e o jogo está HD, super para PC pessoal. E é isso pessoal, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer pessoal, vou baixar o arquivo TOT, que vai estar nesse arquivo RAR, vai ser o arquivo TOT, vou dar dois cliques, vou dar botão direito no arquivo RAR e vou extrair aqui. Pronto pessoal, pronto pessoal, aqui já extraiu, aí vai criar essa pasta pessoal, não abre ela pessoal, vocês vão recortar ela, recorta, vem no meu computador, no Windows C, arquivo do programa X86 e cola aqui pessoal. Eu não vou fazer uma parte separada dos jogos, então vou colocar o game instalado e colo aqui. Continuar. Abra ela. E aqui pessoal, antes de abrir o jogo, você tem que enviar o ícone para o desktop, vamos enviar logo o ícone para o desktop, deixe ele aqui, o link aqui. Aqui pessoal, você está jogando no teclado pessoal, vocês vão estar abrindo o subflip, keyboard e aqui pessoal, vocês vão estar executando esse aqui, o subflip, keyboard para não jogar no teclado. Execute como administrador, deixe sim. Aqui, já abriu no cantinho aqui, já está aberto. Pronto. Agora bora executar o jogo. Mas antes do estudo, dá o botão direito nele, vem em propriedades, ajeito o nome aqui, apaga aqui, dá um espaço. Espera aí, dá espacinho. Pronto. E vem aí, compatibilidade, marca o seu, pois acontece o programa com o administrador. Clique e dá um clique. Bora abrir o jogo. Pessoal, estou dando uma lembrando, vou lembrar logo aqui pessoal, para você não ficar explicado aí. Olha pessoal, quando você abrir esse programa aqui para usar no teclado, por exemplo, se você for escrever alguma palavra, antes desse programa estiver aberto, vai ficar tudo ao contrário pessoal, tudo descontigurado, é porque esse programa está aberto pessoal. Sempre quando você for abrir o jogo, você vai abrir ele, depois de jogar no teclado. Mas depois que você terminar de jogar pessoal, eu vou botar o botão direito aqui nele e vou apertar em exit para sair pessoal. Por exemplo, se você for escrever alguma coisa no Google, YouTube, aí vai estar tudo ao contrário pessoal, porque esse problema está aberto. Ele vai reconhecer as setas só pessoal. Vai estar tudo ao contrário. Sempre quando você terminar de jogar, você vai ter que vir aqui e apertar o botão direito e exit para estar jogando pessoal. Pronto. E sabendo disso, pode ver input aqui, resolução, pode deixar aqui de jeito, deixar menor tipo o gravador aqui. Deixe botar, acho que o jogo é leve, leve quer dizer, e dá um play. Aqui se você quiser modinha nele, eu acho que é assim, dá um play. Vou mostrar aqui que o jogo está funcionando pessoal. Aqui ó, sobe. Por exemplo, vou apertar para a esquerda agora. Para cá, para baixo. E aí pessoal, ele está funcionando. Aqui para o lado, para o outro. Normal. Não pode estar jogando aí pessoal. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Normal. Aqui ó, para cima, para o lado, para o lado, aqui. Seu nome pessoal. Pode estar jogando aí com o controle. O botão aqui. Eu vou sair do jogo aqui, que vocês verem que ele está funcionando. Deixa eu ver, jogar um pouco para o outro, dá uma medida. Aqui, para o lado, para o outro, para o lado, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E aqui ó, está indo. Ficou indo na tecla pessoal. O botão é super legal. Vamos fazer assim, para fazer o jogo. Pronto. Vou sair aqui. Pronto pessoal. Você viu que o jogo está funcionando. Lembrando pessoal, antes de tudo, vem aqui ó, e saia do programa. Para não dar nenhum tipo de erro no seu teclado. Pronto. Sabendo disso pessoal. Pode estar jogando aí, simples aí, sem nenhum tipo de erro. E valeu pessoal. Se inscreve no canal. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima curva. E deixa aquele like. Tchau, tchau.